Vecida posada Mas você quer cor Sai bonita Não, mas assim, foto de casa ou foto assim de poder? Foto de poder Foto de poder Foto de poder Então foto de poder, eu acho assim, cada um tem o seu Tem que se conhecer, né? Saber onde, como você fica melhor Eu assim, hoje em dia eu tô mais acostumada com isso Mas antes eu não gostava É um olho muito grande, muita palma Por exemplo, eu nunca gostava muito assim Hoje eu até faço, mas eu sempre prefiro Queixo baixo Sempre prefiro, até o que eu vou falar Um pouquinho mais pra cima, aí eu tô sempre pra cima Entendi Eu acho bonito, assim, um pouquinho Mais pra cá, e daí até o Vai ser o movimento do homirinho Que eu sei que nem... Que sempre dá um movimento no corpo, que daí já reflete na cara Isso assim, ó Como você quiser, você pode até colocar Como você se sentir Ó, se você fizer assim, até fica bonito Entendeu? Ele é muito aqui Se você tiver o ombro, ele te dá Ele faz você se sentir... O movimento do corpo, você até se sentir um pouco mais sexy Entendi É por isso que é bom, entendeu? Porque se você tiver assim, ó Que que adianta eu tentar fazer uma cara linda Que eu não vou ficar com uma cara linda O corpo sempre ajuda Então se for um close-up, assim Aquela coisa natural Que você faz uma cara de nada E daí você sempre tenta Tentar pelo menos com uma expressão bonita, né? Agora, e foto assim, relaxada em casa? Então... Sempre sorrindo Porque às vezes eu quero sorrir só com o olho O sorrisão amarelo Fácil, meu Tipo... Não, você não sabe Vou pensar em uma foto minha assim numa revista É assim... É o xoxo da minha família Mas a gente fica às três, assim, ó Fazendo foto Não Vamos lá, a gente chora de rir Faz o certo agora E o certo até Eu prefiro mostrar os dentes Mas eu também tomo cuidado Porque minha boca é muito grande E senão eu mostro muita coisa da gengiva Eu não gosto dele Eu gosto de vocês assim Hum... Foi um live sim, sim Foi um live sim Porque senão ele sobe Eu dou muita risada só Não gosto Mas é só do jeito que você sabe Que o seu sorriso vai ficar bonito, sabe? Tipo, as minhas irmãs têm um sorriso lindo Eu não tenho, eu não acho que o meu sorriso é lindo Tem que treinar, né? Tem que treinar, né? É só dente O meu não O meu ficar tudo Todos os dentes estão... Eu vou treinando Muito maluco